Olá, 2022 está chegando no final. Agora vem essa época de Natal. Eu gosto dessa época. O meu problema com Natal é estético. Já falei disso outras vezes. Eu acho que tudo meio cafona. Papai Noel, calor desgraçado. O coitado fica ali no shopping center. Entra uma criança, senta no colo, tira foto, vem outra, vem outra. Acho que no fim do dia o Papai Noel está desesperado. Não pode ver criança na frente dele. E aquelas guirlandas, aquelas coisas, tudo de plástico. Eu não gosto disso, não gosto. Tem uma coisa boa nessa época de Natal. As pessoas vão ficando mais descontraídas. Começa a reunir o pessoal no escritório. O pessoal começa a chamar os amigos para conversar, ter mais visitas. Nós estamos precisando disso. Infelizmente, nós passamos aí praticamente três anos sem poder conviver com as pessoas que a gente mais gosta. E agora chega a época de Natal, nós estamos aí com o vírus outra vez circulando, com uma variedade do vírus que é muito transmissível. Então, eu queria chamar a atenção para a necessidade de tomar cuidado. Usar máscara em lugares fechados sempre que possível. Ventilar bem os ambientes, abrir janela, abrir porta. Se possível, colocar ventilador, trocar o ar com mais facilidade. E especialmente, o que eu gosto dessa época, é que ela obriga a gente a fazer uma reflexão. Pensar no que você fez durante o ano, dar valor para coisas que aconteceram, coisas boas que aconteceram. Tentar esquecer o que não deu muito certo. A gente não ficar carregando culpa para sempre. E esse espírito de amizade, de encontrar as pessoas, menos nessa rotina massacrante em que todos nós vivemos. Aqueles que são religiosos vão pensar na parte religiosa, de que maneira eles podem rever o que fizeram e como é que vão comemorar o Natal. E os que não são religiosos vivem o mesmo espírito natalino. Então, olha, eu queria agradecer toda essa nossa companhia aqui durante esse ano de 2022 outra vez. Espero que vocês tenham tido um ano bom e que tenham o ano que vem melhor ainda do que foi este ano. Nós estamos precisando disso. Nos reencontrar, todos nós. Cada um de nós nos reencontrar com o país. Tentar reduzir essas divergências que foram tão alimentadas nos últimos anos. Um abraço a todos e um Feliz Natal.